Viva! 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 Aplausos 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 E toca pra dentro Olha lá o André Bateu pro gol Goooool Do Corinthians O zagueiro Chicão Tava lá dentro 23 minutos de jogo O André Santos bateu com o pé direito E aí o Chicão Tava lá dentro Essa bola foi na dividida O André bate de pé direito Olha o doitavo zagueiro do Corinthians Um para o Corinthians, zero para a ponte Passou um vacilo Na defesa da ponte frente Na defesa de bola O André Santos bate duas vezes mal na bola Depois ele toma essa bola Bola pro Hebeira, chegou, vai bater Bateu Goooool O Corinthians faz dois a zero na ponte Jogada do Hebeira Aí chegou o Moraes pra dar o último toque 44 minutos Dois para o Corinthians Zero para a ponte Uma bela jogada do Moraes Ele coloca a bola nas costas do Marinho Marinho tá cheio de câmera Não aguentou pegar o Hebeira E o Hebeira demora um pouco pra cumprir a jogada Aí dá aquela cavadinha E o Moraes do outro lado Faz dois a zero Mas tava demorando né Jota Já era pra ter feito o segundo gol há muito tempo E é ele quem descansa O Moraes Colocou lá na direita Saiu o Aranha Goooool Douglas para o Corinthians 46 minutos O Corinthians faz 3 a 0 Douglas foi lá pra comemorar com o seu jogador Com seus companheiros Aí você tá gravando ó Tava impedido lá Nesse lance tava impedido Agora não né Lívia Mas no primeiro tava Exatamente O Wellington está assim Dá um pé no passo pro Hebeira Que está um pouco adiantado O impedimento Mas no toque do Hebeira É a mesma jogada do segundo gol Ele dá a cavadinha E Douglas chega de trás E faz o terceiro gol 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 E faz o terceiro gol